Na Arábia Saudita e com direito a Cristiano Ronaldo na plateia, chegou ao fim o show do menino Jake Paul. Ele que planejava subir de degrau em degrau no boxe até se tornar campeão mundial, foi justamente derrotado pelo primeiro adversário oriundo do boxe que enfrentou. Não só isso, mas Tommy Fury, de 23 anos, foi o único jovem que cruzou o caminho do Jake Paul até hoje. Todos os outros adversários tinham mais de 38 anos. Não havia qualquer diferença física e etária relevante entre eles. O Tommy estava um pouco mais pesado, o Jake é um pouco mais alto, um tem 8 lutas profissionais, o outro 6. Ainda assim, na minha opinião, o resultado foi muito mais apertado do que a luta em si, porque o Tommy aterrissou mais golpes significativos em todos os 8 rounds. Eu, de fato, não sou especialista na pontuação e nas regras do boxe, mas o único round claro pro Jake Paul foi o último, em que ele conseguiu um knockdown logo no início. De resto, viu o inglês, irmão mais novo do Tyson Fury, campeão peso pesado pela WBC, dominando completamente a distância, partindo pra cima e sendo dono do ringue. A coletiva de imprensa Paul disse que ficou doente duas vezes durante o campo e tava com o braço machucado e teve uma noite péssima. Mas ainda assim, do outro lado, o Tommy, por exemplo, nem acompanhou o nascimento da filha. Aí não tem jeito. Quando o jovem confiante e milionário perde, nós, membros da Gentalha, caímos em cima nas redes sociais. No post que fiz lá no Instagram do sexto round, nunca vi tanta gente feliz com uma derrota fora do MMA. Pra vocês terem uma ideia, nesse mesmo card teve disputa de cinturão mundial, que não teria tido a audiência que teve, não fosse a popularidade do Jake e também do Tommy, que é uma estrela de reality show na Inglaterra. E se o ímpeto do rapaz esfriar por causa do desânimo da derrota, muito atleta bom que poderia surfar na onda do youtuber vai acabar perdendo a audiência. Pensem que o Popó ganhou 3 milhões de seguidores novos por causa da luta de boxe com o Whindersson. No meio do MMA, é exata a mesma coisa. Ele assinou o contrato com a PFL e aquelas duas lutas com o Nate Diaz, uma de boxe e outra de MMA, estavam engatilhadas, prontas pra serem anunciadas em caso de vitória sobre o Tommy. Nada feito, porque havia no contrato desse evento de domingo uma cláusula de revanche imediata em caso de derrota do Jake. Ele certamente vai precisar de um bom tempo pra treinar, evoluir, mudar o curso da história, porque, repito, Tommy Fury dominou a luta. Digo mais, sem essa galinha dos ovos de ouro, existe a chance real do Nate Diaz voltar pro UFC, seduzido por uma proposta do Dana White que o emparele novamente com o Conor McGregor. O rapaz de Stockton, que não é bobo nem nada, viu que a água bateu no bumbum e já até mirou no irmão mais velho, o Logan Paul, que se bobear é até mais famoso. Numa eventual revanche, então, Fury é naturalmente bem favorito. Aí, se vence de novo, não tem pra onde correr. É a pá de cal na aventura de Jake Paul no boxe. Porque não tem como continuar essa narrativa, a jornada de vitórias sequenciais com o cartel 6-2. Ele até poderia migrar forçado pro MMA, mas pela idade que já tem, vai fazer 27 anos, falta de luta agarrada e moral baixa, né, depois de duas derrotas, dificilmente daria certo. Nesse caso, repito, ruim pra todo mundo, porque o menino traz muita atenção, principalmente nos Estados Unidos, para os esportes de combate. Se ele vence a revanche, aí é capaz de ser ruim só pra PFL, porque inventam a trilogia e fazem muito dinheiro no boxe mesmo. A minha opinião é que ele já bateu num teto, foi divertido enquanto durou, mas o nível dele no boxe é esse, inferior a alguém jovem com menos de 10 lutas profissionais, mas que treina mais tempo. Não dá pra voltar a enfrentar a quarentão do MMA, se for direto pro MMA vai ser sofrido, então a única maneira de continuar remando é essa, vencendo o Tommy Fury na revanche. Eu sinceramente vejo o Jake como um jovem valente e obstinado, não precisava da grana nem da fama, mas mesmo assim se doou de corpo e alma pro boxe. Se divertiu, fez muito dinheiro, mas já chegou numa fronteira. Pra mim é digno de aplausos, porque nenhuma celebridade foi tão longe nem gerou tanto interesse num esporte tão complicado. Mas com tudo isso dito, acho que deu. O início do fim do show do Jake Paul foi ontem, dia 26 de fevereiro, porque ficou meio claro que esse filme não terá continuação. Até papo de na revanche ficar ainda pior pra ele no melhor estilo Mike Tyson vs Evander Holyfield 2. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Tommy Fury e Jake Paul e a continuidade desse menino nos esportes de combate? Acham que ele tem como manobrar pra algum lado? Ou tão pessimistas como, por exemplo, eu estou? E o Nate Diaz vai voltar pro UFC por causa disso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like que deixa a gente bem engajado aqui no YouTube, né? A gente volta a ser recomendado no menu lateral. E não percam o podcast da semana, claro. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano destrinchamos o UFC 285. 285 do próximo sábado, a estreia de John Jones no Peso Pesado, Chavka, Trakmonov, Bouniko, Valentina, Tchavtchenko e Ventaço. Você clica aqui e confere. Ou nas plataformas de áudio também, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Abraços a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.